O professor criativo é ele usar o recurso que ele tem e transformar isso de uma forma que fica agradável para que o aluno chame a atenção do aluno. Um professor com muita vontade de trabalhar na sala de aula e amar o que faz, ele vai procurar ser criativo, ele vai procurar a didática correta, ele vai procurar o material correto, a mídia correta. Ele vai trazer um arsenal de coisas para quê? O ensino e a aprendizagem. Você elaborar uma aula diferente, você lidar com o imprevisto e saber transformar aquilo de uma outra forma, isso é um processo criativo. Ela depende muito do conhecimento que o professor vai levar para a sala de aula, né? Quais experiências que eles já tiveram, quais atividades que ele vai desenvolver. Então é importante esse conhecimento prévio, que ele aprenda não só em sala de aula, mas que ele busque em experiências de vida, em experiências culturais, em experiências externas para estar trazendo isso para a sala de aula. Aquele que primeiro dá voz às crianças, né? E depois sabe dialogar com isso a respeito das crianças, buscando outras metodologias, outras técnicas para que as crianças aprendam. Faça a mediação entre o conteúdo que nós trazemos para dentro da sala de aula e as vivências que o aluno traz, as experiências que ele traz e juntar isso de uma forma organizada, ou seja, com uma metodologia de pesquisa. E a espontaneidade do próprio aluno faz com que o professor perceba a necessidade dele sair daquele pedestal de professor e ser um orientador, não é? O professor, ele se impõe pela autoridade exatamente por aquilo que ele pode oferecer ao aluno. Eu acho que mais criativa do que nós são as crianças, né? Que estão sempre respondendo com muita criatividade aos nossos ensinamentos. Então, se a gente aproveitar o que elas têm de melhor, tenho certeza que a aula se torna bem mais criativa. Quando você se coloca na situação de detentor único do conhecimento, você não dá a possibilidade das outras pessoas, no caso dos alunos, mostrarem conhecimento deles e isso até priva a gente de conhecer mais. A gente está na era do conhecimento. O professor vai ser aquele que vai mediar o conhecimento já existente no aluno com o conhecimento escolar, que é importante. A gente está na era do conhecimento. A gente está na era do conhecimento.